Girando, girando agora mais informação, Natália Mendonça aqui no Balanço Geral, um homem foi preso, suspeito de marcar encontros pela internet e aí, nesses encontros, o que acontecia? Roubava as vítimas. Conta pra gente aí, Natália, como é que ele agia? Pois é, Aloares, esses encontros eram marcados de uma forma que até perguntei aqui pro delegado doutor Atair, eu falei, isso ainda existe? Aqueles grupos de bate-papo na internet, antigos, que a gente batia papo, às vezes até marcava encontro mesmo, pois ainda existe e esse criminoso agia dessa forma, entrava nessas salas de bate-papo, marcava o encontro e aí ia até a casa dessa pessoa e fazia o limpa. Vou conversar então com o delegado Atair Gonçalves. Delegado, vocês foram recebendo muitas denúncias, pessoas vindo aqui registrar boletim de ocorrência a respeito desses roubos à residência e viram que a coisa estava batendo ali, né? Boa tarde. Boa tarde, Natália, exatamente. A gente começou a investigação a partir de uma ocorrência dessa natureza, né? E depois constatamos que haviam outras vítimas com modos operandi bem semelhantes, então eles passaram a ser tratados de forma em conjunto. Qual a história desse homem? Ele já estava preso, rompeu tornozeleira, entrava nesses grupos de bate-papo? Como é que ele agia? Isso, ele estava em cumprimento de pena já, né? Respondiu uma pena de 26 anos por roubo, estava em regime semiaberto e em abril ele abandonou o cumprimento dessa pena com o rompimento da tornozeleira e desde então, a partir de maio, ele passou a praticar esses roubos, né? Ele entrava em sala de bate-papo, atraíam essas vítimas, né? Para um encontro, principalmente na casa delas e depois desse encontro ele anunciava o assalto, né? Uma última oportunidade, depois do encontro ele passou a extorquir uma vítima alegando que teria feito fotos e vídeos e queria divulgar. Mas o modos operandi dele era bem característico nesse sentido de ir até a casa da vítima após marcar o encontro e depois anunciar o assalto. Percebendo essas coincidências, a polícia iniciou essa investigação, como é que aconteceu a prisão? Isso, como ele já estava foragido, né? Comandado de prisão e aberto, assim que nós identificamos que ele seria o suspeito desses crimes, a gente iniciou diversas diligências desde semana passada para localizá-lo, logrando esse localizar ele ontem lá no bairro São Francisco, aqui na capital. Como é que esse homem vivia, delegado? Porque ele roubava objetos ali da casa dessas pessoas que às vezes ele podia usar, podia vender e tudo mais, e nesse caso da extorsão chegou a ganhar algum dinheiro, vivia bem, ostentava? Como é que era a vida dessa pessoa? Isso, ele chegou a oferir uma certa quantia, não uma quantia muito alta, até porque a vítima também não tinha tantos valores assim para repassar, mas ele sempre que pegava esses objetos, repassava, vendia esses objetos para oferir lucro com esses crimes, né? Então, ele foi encontrado ontem no momento da prisão em flagrante, ele estava com uma quantidade razoável de droga, então ele foi autuado também por tráfico e no momento da prisão ele também apresentou um documento falso, então ele também foi autuado por uso do documento falso. Quando o negócio é para dar errado, é tudo errado mesmo, né? A intenção de divulgar a foto desse homem é porque a polícia acredita que pode existir mais vítimas. Exatamente, pelo modo desoperante dele, a gente acredita que ele possa ter feito mais vítimas, né? E por algum constrangimento ou receio, medo também, essa vítima ainda não procurou a delegacia, então o intuito da divulgação da imagem dele é justamente para que, se outras vítimas o identificarem, que proceda ao registro da devida ocorrência. Excelente, obrigada, delegado, pelas informações. O alerta é de cuidado, né, Oloares, porque grupos de bate-papo na internet confiar e convidar essa pessoa para ir para a sua casa, tem ali relação com a pessoa e tudo mais, e depois disso é roubado. Enfim, não dá para confiar desse jeito, né, gente? Levar para a sua casa alguém assim que você nunca viu, confiar só numa conversa de internet, realmente é muito perigoso, né? Natália, a pessoa levar para casa uma pessoa desconhecida, levando pessoas conhecidas, a gente já tem problemas, né? Agora imagine pessoas que você conheceu pela internet, a pessoa fala que é um nome ou é outro, olha aí, o cara rompeu a tornozeleira, condenado há 26 anos por um crime, já era procurado pela polícia e estava aí. Então, gente, pelo amor de Deus, tem que ser esperto, né, marca no local público, evita levar para casa, evita manter contato com esse tipo de gente. Obrigado, viu, Natália? Enche a tela aí com a cara dele aí, só para a gente reforçar aí, ó, aí, ó, caso você também reconheça, foi vítima, tem alguma informação aí, ó, você pode procurar a polícia, a polícia está divulgando a imagem dele justamente, né, para ver se aparecem outras vítimas também, porque a tendência num crime desse é da pessoa ficar com vergonha, evitar, né, a exposição, mas quanto maior o número de vítimas, mais chance ele tem de permanecer na cadeia. Já vai voltar porque rompeu a tornozeleira, agora que fique lá muito tempo pelos outros crimes que ele está sendo investigado também.